Só tenho a agradecer aí desse curso aí, que eu não me arrependi nenhum pouco de ter comprado ele para participar. Eu só estou vendo o progresso na minha cachorra até então. Ela começou a passear aí tem uns 10 dias depois que eu comecei a fazer o curso. E antes ela, a primeira vez que eu fui passear com ela, ela puxou bem para o lado contrário que eu estava querendo ir. Acho que porque tinha alguns cachorros também na rua latindo. Ela até ficou com um pouquinho de medo, mas eu dei uma controlada, mas ela sempre puxou o primeiro dia. Depois que eu segui as orientações aí do Rafa aí no que diz respeito a passeio, ela já está praticamente andando do meu lado. Se eu corro, ela corre junto, ela só tem a melhorar aí. E acredito que com o meu empenho, se eu me empenhar aí, com certeza eu vou ficar muito feliz com ela. E ela também vai ser uma cachorra aí muito feliz. Obrigado aí, Rafa, pelas dicas, por todos aí, pelas dúvidas aí que surgiram, que acredito que foi dúvidas de todos também. E vamos compartilhando aí nossas experiências para a gente poder aí cada dia ter uns cachorros melhores. Obrigado. Obrigado. Obrigado.